Vamos conhecer o Jardim de Flores, Kousa, da cidade de Tahara. O jardim se transforma em um lindo campo amarelo com mais de 10 milhões de flores de Kousa. E esse evento da cidade de Tahara acontece anualmente, de meados de janeiro ao final de março. O jardim de Flores, Kousa, da cidade de Tahara. O jardim de Flores, Kousa, da cidade de Tahara. O jardim de Flores, Kousa, da cidade de Tahara.